Com mais de 13 milhões de cabeças de gado no pasto, o estado de Rondônia é a grande potência produtiva de carne e derivados na Amazônia e desponta em primeiro lugar no ranking nacional de produtores em área livre de febre afitosa sem vacinação. Nesta perspectiva, Rondônia exporta praticamente toda de sua produção, 76 milhões de toneladas de carne por trimestre, que tem um efeito de 329 milhões de dólares no mesmo período na balança comercial do estado, constituindo no cômputo anual um total de 1 bilhão, com a exportação de 304 milhões de toneladas de carne, segundo dados do Núcleo de Agrodados da Secretaria de Estado da Agricultura, SEAGRE. Desde 2003, quando o estado de Rondônia foi declarado livre da febre afitosa com vacinação, foi constatado um impulso considerável na produção de bovinos e que neste processo, alguns fatores foram decisivos. Com o aumento da procura da carne de Rondônia, a agropecuária passou por uma grande transformação que exigiu o emprego da tecnologia na reprodução de animais de alta performance. O cuidado agora tem que ser dobrado, então a atenção veterinária tem que ser mais sensível. Então a equipe da Idarom, os técnicos da Idarom, tem que estar mais presente junto ao produtor, a toda a cadeia da pecuária, para que a gente possa ter a interação com os produtores, a notificação de qualquer suspeita que o produtor identifique na sua propriedade, notificar com rapidez, o produtor identificou algo que seja suspeito de qualquer doença, qualquer patologia, procure a agência Idarom. Nós temos mais de 104 postos de atendimento no estado, então são todos os municípios e uma boa parte dos distritos que temos servidores preparados e orientados para receber essas demandas e que a gente possa manter esse status aí, com certeza, com abertura de mercados que vai agregar mais ainda para o produtor e, consequentemente, para o estado de Rondônia. De acordo com a Idarom, muitos fatores contribuíram para este reconhecimento de Rondônia como líder de produção de gado na Amazônia, com a segurança sanitária legal e necessária, sem vacinação, que abriram as portas do estado para o mundo.